A CIDADE NO BRASIL Eu... vou te ajudar. As minhas pesquisas estão armazenadas em um servidor na Usina Solar. Se você me levar até lá, eu posso apagar tudo. Eles ficariam às escuras. Vai na frente. Como é que... você tá? Meu mundo tá destruído. Eu preciso seguir em frente pela memória dela. Fazer com que meu trabalho não caia nas mãos erradas. Olha, tem um prêmio pela sua cabeça. Vai ficar mais protegido com os exilados. Tem umas pessoas que posso procurar. Quando souberem da Ronda, talvez me ajudem a vingá-la. Talvez. Se cuida, por favor. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Você não precisa fazer pipodinho. Se você sair, eu vou dentro. Obrigado. 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 Me mostra as últimas notícias. Teve outra explosão. Matou uns caras nossos. Agora eles estão mesmo na nossa... Espero não estar atrapalhando. O trabalho pode esperar. Quem é você? O que você pode fazer? O que você tá fazendo aqui? Meu nome é Nômade. Eu tenho umas perguntas pro general Paxton. Ah, ótimo. O velho foi se meter em encrenca logo com a sentinel dessa vez. Eu não sou da sentinel, mas tem umas coisas suspeitas rolando. Só preciso saber se ele tá envolvido nisso. O velhote sempre pega a vara de pesca e sai mais ou menos nesse horário. Ele tem uma lagoa nessa região, mas nunca pesca nada. Acho que ele não é muito bom nisso, não. Ah, é? Diz aí onde é que ele vai pescar. Ele não é de falar muito disso. Mas acho que deve ter algumas fotos de pesca no escritório dele. Vai, pode ir dar uma olhada. Pode deixar. Valeu. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Em, não. Vem. Vem, não. Vem. Vem, pô. Vem. Vem. O que é isso? Realmente tem coisa estranha aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?